Tchau, tchau. 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 Ok, thank you. Ok, I am sorry for the disturbance. Let's continue again. So, let's start again. Let me describe the data science. What is data science again? So, as I have told, we are discussing today about the common topics about data science that needs to be the problem. It's a lot of questions about data science. And the common difference is this data science E aí em que nós vamos discutir em basic coisas. Vamos começar com isso. E a primeira coisa é, o que é data science? Então, o que é data science? Data science é um tipo de campo, em que nós estudamos estruturados e unstructured data, em que nós estudamos estudando, usamos insights, usamos meaningful outputs, usamos que os informações, usamos, usamos em industry, business, e até mesmo a government também usamos. To fulfill the customer requirement, para que nós aumentamos a productivity, nós usamos em data science. E a próxima coisa é a falar, se você ver, ver, basically, como era de data science? Data science antes de novo é isso. É a編 deation a inglês, na época em nós temos tão grande amount de data não se no features. Become a social media platforms, não se não tem deation, não se não a grande amount of data, nós temos um pequeno amount de data. Data us time de analisos, mas nós utilizamos basic mathematics e statistics usamos no system, aqui a fazer, mas depois a data aumenta aumenta está começando a gente tem muito muito mais deita, agora não é possível que nós vamos ter muito deita que analisar com a tecnologia e isso é mathematics e statistic com a tecnologia que adonha, em que nós temos Programming Language Ed Operating System Database que vamos e todas as coisas que nós temos Então, o que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? 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 Deja? Ce que é? O que é? da construção da direitaвинório na aplianza é a destabilidade e matematica mátação da data e visualizaI de determinante com municiativa da e stakeholders da e reports banana um que stakeholders Para dar informações em seguem a necessidade. Agora vamos contar com a data science em diferentes, também em que a data science às vezes na qual área de qual os seus resultados. No one vê a social network platform. Vocês comecem,วíram, ele de friend Rafael, nós podemos ver as ads. da quelque é. Como você vê como se você tem no Amazon e que você tem um projeto queiras e ferro- fury facebook ou instagram você vê que o produto a gente que você diz que isso tem que a recommendation é a data science aqui o platform usa data science isso é a recomendação é mesmo se você falar que a Google usa-se data science a search engine a recommendation você não pode data as, então, porra, os se related saarei words áp ke sámane átê é bhi data science kê base pere created a ap real world application ho ta é even agar health care kê bata kê health care me data science use ho ta é not only to present your devices data but even the doctors are using the data science use kert te ha a a a a a doctors bhi softwares use kert tools use kert and they enter our diagnosis data into their tools and then unk tools bata kya possibilities hain kisih bhi a a a a a a a problems ki is person ke an for an example kya possibilities hain kis kus sugar ho ga ya nahi ho ga ya hai ya nahi hai for these possibilities even hain health sector me bhi data use kert hai so data scientists hain health care me bhi mil jayenge even agar hain finance me jis se a 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 E aí analize que o que é a possibilidade para ganhar essa eleição. Se você ouvir, quando ele ganhou a eleição, então ele ganhou a data science e AI, ou seja, a data que usava properly. Just even data science, aqui é o que as pessoas a mindset change para usar isso. Just suppose que eu tenho que qualificação de interesse é? Se eu tenho interesse em particular party, então eu tenho assim que news mostraram-se, eu tenho que vídeos mostraram-se just to change my mind. Buitos acontecem-se data science que basis que eu não sei mas nós todos conhecemos que em todo lugar, ouber, oula, em todo lugar, em todo lugar, em todo lugar, em todo lugar, você tem um chatbot aplicativo, você tem um banco de aplicativo que você vê um chatbot aplicativo onde você pode perguntar Even not only bank application Ais que time pere Her eq application Her eq website pere Aapko chatbot application Dik zayegi And that is purely created In data science With the help of Natural language processing Jokei jis se Hame NLP boltei Jokei part hai Aapka AI ka Tô Hum iske through Is tariqe se Applications bhi bana saktay Tô data science Baut broadly use hota Baut commonly use hota Aap kuch questions Mijn uٹhata hum Commonly Hum nne dekha abhi tuk Khi data science kya hai And who is data scientist Tô agar hum baat karay Data scientist Voh person hai Jho data ko study karta hai Uus data ke phenomena mein Check karne ke liye And jho bhi Hamaari Outcomes Aathe hai Jho bhi Hamaari Insights Aathe Data meinse Woh use karta hai Uus data ko To Fulfill the requirement Of this industry Yhe mainly Data scientist Hota hai Why data scientist Is ki agar hum baat karay Nuhi rahegi Better purposes ke liye Hame kya kya skill sets Bhi agar karta hai Jab obviously industry Me kama karta hai Yhe kuch common skills hai Jho hum as a data scientist Industry mein use karta hai Agar data scientist ki Responsibilities ki Baat ki jaye Vaisen Mijnne aapke saath Me ye discuss kiya hai Let me describe this Again to you Data scientist ki Responsibilities They are clear First responsibility Asking the right question To the stakeholders According to the data And according to the requirement Ab jho data Hamei milta hai Woh data Hamei milta hai Databases se Woh data Hamei milta hai File se And web se Yarni ki Yaha Hamei 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 Data Database Data Data Kaisi Read Means How We will Communicate With The Database How We will Write The Right Query SQL Query To Data Scientist Jab Data Scientist Ko Database Ki Knowledge Honi Chahiye Taka Us Ko Pata Ho Ki SQL Query Kis Tariq Saka Saka Kis Tariq Se Multiple Tables Ko Join Kare Data Select Kare Saka To Basic Database Knowledge Data Scientist Ko Honi Chahiye And Reading The Files CSV File Excel File Parquet Files YML Files Different Different Files Me Data Hota Hata Hamei Saka Files Data Read And Kai Bara Data Hamei Pasa Web Pe B Hota Available For An Example Hamei Example Se Analyze Kare Weather Casting Live Data Woh Kis Weather Casting Website Pera Hamei Obviously CSV Excel Data Waste Pera Hamei Saka Hamei Hamei Kare Analyze Kare Hamei 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 Website Scrap Carna Pada And Then Hamei Save Kare CSV File Excel File Me Tab Hamei Data Pera Start Kare Saka Further Processing This Is Library Hamei Beautiful Soap Jis Kare Web Scraping Kee Jat I Scrape Kare Hamei 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 Poet Hamei 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 Então, o segundo, o 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 o. para usar o uso de data de machine learning de models de models. Porque há uma pequena quantidade de data. Mas, deep learning geralmente trabalha com uma grande quantidade de data. Ou seja, quando falamos com milhões de records, nós podemos usar deep learning. E, deep learning, nós nos algoritmos nos proporcionamos, onde há muito complex, como o corpo humano, algoritmos nos podemos fazer. E, para isso, nós não podemos usar CPU-based computadoras, por isso, nós não podemos usar GPU-based computadoras. Então, se você for deep learning, você tem uma específica de quelleira queira a laptop. Mas, no machine learning, não tem nada a specific configuration. Se você for 32 RAM, ou você for 32 RAM, então você tem um benefício para trabalhar como um data scientist. E, você pode usar a machine learning para usar. low-seprimento deepe learning que lhe a pego gpu que necessita o deepe common difference between machine learning algorithm and deep learning algorithm is machine learning em hábis em small amount of data que se deepe learning em large amount deepe learning em large amount of data que se deepe learning em data em harem ari passe me ya TV em data em harem ari passe me millions of records ho te deepe learning use machine learning algorithms use não acontece. Agora, se você falar com a data science versus AI, ou seja, a data science e aí e aí tem que a diferença é. Data science e dentro machine learning, a machine learning AI que dentro deepe learning, a deep learning AI que dentro deepe a dentro deepe learning. L'equein agora, AI em que o resto deepe e add-on dais. Jh, NLP e add-on dais. Natural language processing. Jus que through a ae 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 application. So, ae ae basically Então, para isso, nós precisamos adicionar mais tecnologia, então nós nos movemos para AI. Então, se eu quero fazer AI, então eu vou fazer NLP, eu vou fazer computer vision. Então, se eu fazer machine learning, nós simplesmente usamos para fazer machine learning. Então, nós usamos em diferentes modelos em Python. Então, nós usamos para machine learning, para circuit learn commonly use. Para deep learning, nós temos TensorFlow, PyTorch. Para AI, nós temos NLP, NLTK, computer vision, onde nós estudamos videos, fotos, read, photo processing, video processing, tudo isso acontece. NLP, nós nos aprendemos que nós podemos processar human language. Já temos umaqualified de uma flexão, NL ke négante mail. application. Second application jiasse a mail bhezta hai to gmail aapko bata ta hai ki ye mail spam hai ya ye mail spam nahi hai iske liye data science ka NLP ka use hota hai. Woh joh data hota hai isme data mining hoti hai. Woh joh data hota hai usme check kia jata hai for some particular words ki kya ye word us mail mein hai ya nahi hai. Agar woh word ya sentence us mail mein found hota hai then this is a spam mail otherwise it is not a spam mail. Is tariqe se bhout sara data feed kiya jata hai model ko train karne ke liye. Fir jab bhi aap koji mail bhezta hai us feed data ke basis pe hai. Woh betata hai ki ye spam mail hai ya nahi hai. Ye bhi NLP based application hai joh hum mainly use karte hai. Ya agar aap bata karein Alexa ki bata karein Siri ki bata karein. Jaha voice control karte hai. Ye bhi aai or NLP based application hai. Jaha aapko voice data ko process karna sikhaya jata hai. Toh jab aap AI ki tirao bharata hai. Toh pehli step aapki NLP saab se pahle start kar saakta hai. Eek beginner ki tarah eek programming se. Mäi padha saakta hon koji eek programming kyunki programming ke through hi mai code likh pahun ga. Jaruri nahi hai ki aap Python se karayin but R se bhi karte hai bhout sara loog data science. SAS ke through bhi aap kar saakta hai. Why python is popular because python is more easier than R and SAS. or aap python se aur bhi bhout karna hai hai. Even aapne project ke liye. Even suppose karo mujhe deployment karna hai kisi project ka. Toh mujhe pipeline bhi likhna padega. And that pipeline will be written in Python. Ya agar mahi baat karoun simple mujhe epne logs check karne hai ya mujhe epni pipelines check karne hai whether my pipeline is running perfectly or not. Her Monday suppose karo weekend mein meri kuch pipelines run hooti hai. Or Monday ko mahi manually ja ke check karta hoon ki woh pipeline sahih run hoi ya nahi run hoi. For that I can write a simple python script. To python ko a scripting bhi use kiya ja sakta hai. Ye python ke paas eek bhout bada plus point hai. And even agar hum further baat karayin. Toh jisse maan loo eek machine learning engineer ki tarha. Agar mujhe koji eek website banani hai. Jo ki eek data science based ya AI based application hai. Toh python ko voha bhi use kiya ja sakta hai. Kiunki python se aap website bana sakta hai. Python se aap software bana sakta hai. And ye reason hai ki bhout saare loog aaj ke time pae python ko use karta hai. Or bhi kai saare reasons hai. Jiasse python mein humare paas bhout saare strong modules hai. Jiasse data ko acquire karna. Jiasse step meinne aap ko batai thi ki sabse pahli step hooti hai. Data ko acquire karna. Mtlb data read karna. Iske liye hum python use kar sakta hai. Database se read karra hai. Chahe. Chahe hum file se data ko read karra hai. Chahe hum web se data ko read karra hai. And then data ko wrangle karne ke liye. Yarni ki data manipulate karne ke liye. Python ke paas me pandas eek bhout popular module hai. Bhout hi strong module hai. To explore the data. Yarni ki data ko visualize karne ke liye. Hemare paas me matplotlib. Matplotlib se ham graphs bana sakta hai. Data ko visualize kar sakta hai. And ek sivon module hota hai. Uske through bhi hum data ko visualize kar sakta hai. And next hamarhe paas me agar ham model building ki baat karay. To python mein hamarhe paas me socket learn hai. Num pi hai. Jiske through mathematical statistical model. Or machine learning models bana sakta hai. And data ko visualize karne ke liye. Hum log further. Matplotlib is also for the data visualization. But these are some advanced modules by which we can create better graphs. Jiasse matplotlib mahi 2D graph banaa ja sakta hai. But in modules ke through hum 3D graphs bhi bana sakta hai. And that we can use further. To python ek bhoat important role play karta hai hamarhe yaan pae. For the data scientist. To hum ek programming se start kar sakta hai. Hum basic programming par sakta hai. And then we can move further for the data manipulation part. And data manipulation ke liye. Jiasse mani huye aapko dikhaya. Hum pandas par sakta hai. Pandas or numpy python ke do module hai. To data ko visualize karne ke baad. Next step step hooti hai. Jiska hum bholta hai. EDA. Explority of data analysis. Jhaan data ko graphs ke through present karke. Hum usko explore karte hai. Ab jab hum ne data ko explore kiya hai. Now the next thing is a. Ab requirement ka hai. Whether we want to generate report. Hume reports. Hume report. Hume reports tiyar karne hai. Mathematic or statistical formulas use karne hai. Mathematic or statistical formulas use karke. Or graphs use karke. Next step. Next step. Next step. To aap machine learning add on. And then then uske baad mein haam deep learning add on data science ke through. models create karne hai. Un models ko test karne hai. Ki woh kis tariqe ki accuracy hai. Us model ki. Kitne percentage accuracy hai. And based on that. Hume decide karpa hai. Ki hame isi model ke saath continue karna hai. Ya or models ko test karna hai. To ma obviously uviosly umeed rakta hoon ke. Ab tak aap ke kuch questions ke answer. Aap ko mile honge. But if you have some. Um. Normal. Um. Questions like. Anything related to the data science or machine learning. You can definitely drop your questions into the chat box. I will reply. You can definitely reach out to me anytime. And let me pick up some common questions. Jho. Mujhe. Mili hai. And then you can definitely reach out to me anytime. And let me pick up some common questions. Jho. Mujhe. Mili hai. Yohan pe. Not. Um. You can say lots of more. Knowledge require to. Do the data science. Bohut jyadah knowledge nahi. But the basic mathematics. Falls. se eu falar algo que eu vou falar sobre o que o que é que é que é? Então, o comum é que é que é que é linear algebra, é que é que é um pouco de conhecimento de technomania, e a maior possibilidade de se fazer isso é a probabilidade. Probabilidade é o mais importante em mathematics que nós usamos muito em data science just to get the probability of something for the future outcome based on the data usske lihe hem log probability bohut zyadha use karte hain to linear algebra, probability and little bit technometry is you can say sufficient from the mathematics side to aysa ninho ki poora math aapko aana chahiye ye kuch 2-3 fields hain joh aapko aana chahiye ismeh sabse joh important have a linear algebra and then probability ye doh sabse important hain what level of mathematics knowledge I think I have already explained to you probability, linear equation if they enroll for the course and mein obviously jamb mein data science padhaaun ga agar aap enroll karenge then I will cover the mathematics part and statistic part from my end so aapko ski chinta karne ki zharuwat nahi hain mein math aur stat dhonoh cheeze aapni taraf se cover kerta hain toh jaysa maine aapko bataya durgesh ki data science me or machine learning ke course me kya difference hai jaysa maine aapko bataya ki data scientist joh machine learning hai woh data science ka hi subset hai agar aap data science karte hai toh ushi me aapko machine learning bhi pardhna pardhata hai so you have to go for the data science ishi me aapko machine learning bhi aata hai so tarun as you know that this time we are getting multiple softwares as I discuss like chat gpt ki bhoat saari cheeze hain aaj ke time pe aaree hain sab cheeze hain automatic ho rhee hain obviously maine aapko dara nahi raha even maine bhi nahi dara and we are strong on our work field but phir bhi kahi na kahi for the security purpose hum sab jantai hain ke ane wale time pe technology change hone wale hai and bhoat saari cheeze hain badlingi because of this ai and data science kyunki aaj ke time pe bhoat saare software sa hai jo automatic hain and kai saari profiles already hum dhek chukye hain aapne saamne hum aapne itne carrier me 10-15 saal ke carrier me hum dhek chukye hain ke bhoat saari profile humare saamne se khatam ho chukye so data science obviously is the field which will be ah itni bhi applications aur yeh sab aayengi ane wale time pe they all are using data science machine learning ai even to create those applications har jagaha pe data hai taron agar ham baat kare small to small industry aaj ke time pe data ko analyze kar raha and bigger to bigger industry ke agar ham baat kare har koi data ko analyze kar raha for their to get the better benefits from that data even to understand the customer even to fulfill the requirement of customer hum har ek requirement ke lihi data ko study karte hain aaj ke time pe to to jab hain data hain 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 second data generate ho raha hain aur us data study karne ke liye hain data science machine learning use karengi and is ka definitely scope hai humare and as I told you according to a report you can google about it according to a report by 2026 28% hike data science ki so aap dekhenge data scientist aaj ke time pe data science not only IT people karre hain even joh loog MBA MBA ke baad aap dekhenge woh bhi data science and machine learning kare I have many student trained joh ki data science me MBA ke baad me ae huye hain and they are using their business skills with the data science and ye bhi company use use kraten hain aap nne aap katsak te katsak tari se candidates ko samaj nne ke liye unko aap unke data koi study karne ke liye to even salaries wag ara predict karne ke liye HR bhi aaj ke time pa data use kraten to MBA ke baad aap dhe non technical wale bho sara loog hain joh data science ki taraf move ho rai course duration will be around three months for those types of questions you can reach out to KR network cloud team and you can reach out to me anytime on my whatsapp number and to KR network cloud team and then they can connect to you may so we can discuss agar ap ke paas mera direct number nahi hai to so the python is definitely not the basics of python require service there is a little advanced level of python jays a man nai nai koo bataya ki sirf mera responsibility yahi nahi hai jai data scientist kai data ko analyze karun study karun or my reports tayyar karun machine learning model banau kai bar mery responsibility even mery project ke liye ya bhi rehti hai kai kai scripting karun and may pipelines banau python kai through so there is some logical knowledge bhi mujhe programming ki achse se honi chahiye oops concept bhoot jyada mandatory nai hai service but there is a little basic of oops knowledge is you can say definitely required in a data science a gara a oops ke sirf fundamental or principles patah that is sufficient kyunki service jab a machine learning me jayenge most of the algorithms which we use all oops based implemented and so we have to understand ke oops kaise kaam karta and will be definitely a plus point at that time for me a oops basic idea a to okay so I'm leaving now for more questions I will definitely reply in the chat box here in the same chat you can drop your queries here on the youtube I reply to you or can teach out so thank you so much everyone for today next time live with a different topic in the same data science or will see live project how we on data science project how we work we basically everything I will show you on the live so next time we will meet till then thank you so much everyone bye good night sorry good morning good afternoon yes you can learn krishna thank you so much everyone you